Olá, meu nome é João Gabriel Yaegachi, eu sou mestrando bolsista, o mestrado em Ciências Jurídicas da Unicesumar e eu estou aqui hoje para responder algumas perguntas feitas pela comunidade acerca da responsabilidade civil das instituições de ensino. A primeira pergunta selecionada seria o que é responsabilidade civil? De uma maneira bem objetiva, a responsabilidade civil é o dever de reparação que deriva de uma conduta ilícita. Essa conduta ilícita é algo que viola uma norma jurídica pré-existente, seja ela legal ou contratual. E essa reparação pode se dar tanto em uma matéria de recomposição do dano ou na impossibilidade em uma composição pecuniária, uma compensação. E sem desprezar a relevância de todas as possibilidades de responsabilidade civil das instituições de ensino, pela delimitação do tempo e do vídeo, escolheram-se duas hipóteses que estão em maior destaque atualmente. A primeira hipótese e segunda pergunta é se há responsabilidade civil da instituição de ensino pela prática de bullying ou cyberbullying. Primeiramente, é importante destacar que o Brasil possui um programa nacional de combate à intimidação sistemática, o bullying, instituído pela Lei nº 13.185, de 2015, que também traz no seu corpo as definições legais do que seria o bullying e o cyberbullying, respectivamente, nos artigos 1º e 2º da referida lei. A partir de 2015, tendo em vista que o bullying passou a ser tratado como um problema de saúde pública e que a sua maior incidência ocorria justamente nas redes de ensino, instituiu-se também a Lei nº 13.663, de 2018, que passou a demandar que essas instituições de ensino promovessem medidas de conscientização, prevenção e combate a todas as formas de violência, principalmente a intimidação sistemática, o bullying. Caso a vítima do bullying seja um aluno da rede privada, há previsão da responsabilidade objetiva na Constituição Federal, no artigo 37, parágrafo 6º, e também na legislação intraconstitucional, nos artigos 932, inciso 4º do Código Civil, e 14º do Código de Defesa do Consumidor. Caso seja um aluno da rede pública, muito embora se discuta se há ou não uma relação consumirista por se tratar de um serviço ou de universo, a responsabilidade civil ou objetiva ainda é imposta, tendo em vista a teoria do risco administrativo, trazida pelo já citado artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. A segunda modalidade, em terceira pergunta, portanto, é se a instituição de ensino possui responsabilidade civil em algum incidente envolvendo a proteção de dados nas suas atividades. Novamente, a resposta é sim, mas a modalidade ainda é muito discutível em cada caso. A Lei Geral de Proteção de Dados visa regular e proteger a liberdade e privacidade da pessoa, e então ela segue a tendência mundial de regular essas operações de tratamento de dados para proteger os titulares das informações. No exercício de sua atividade, portanto, os agentes de tratamento devem observar essas cautelas de segurança impostas pela lei, sob pena de responderem civilmente pelos danos morais, patrimoniais, individuais e coletivos que causarem, o que vem expresso no artigo 42 e seguinte do referido diploma legal. São alguns exemplos que importam dever de indenizar o vazamento de dados por falta de segurança, não atendimento aos direitos do titular e o spam ou tratamento ilegal que ainda deverá de ser revisado. Essa Lei Geral de Proteção de Dados, contudo, não é expressa ao indicar qual seria a modalidade de responsabilidade, embora entendamos que, por uma questão de diálogo entre as fontes, deve haver a aplicação do Código de Defesa do Consumidor quando esse tratamento de dados influenciar, incidir sobre os consumidores, né? E por força do artigo 12º e 14º do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade será objetiva. Contudo, pela recente vigência da lei, ainda é uma questão que haverá de ser melhor balizada pela doutrina e tribunais. Então, haverá maiores desdobramentos ao futuro sobre esse ponto. Entendo que eram essas as questões que eu tinha de responder, agradeço a todos pela atenção e desejo um ótimo ano de grande saúde e sucesso.